E o ministro Mandetta também falou sobre a situação dos índios. Pelas redes sociais, ele disse que os povos indígenas têm perfis epidemiológicos que merecem atenção especial. De acordo com o Ministério da Saúde, os 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil estão sendo monitorados. Olha, e sobre esse assunto a gente volta a falar agora com o repórter Glauco de Queiroz, que está com o presidente da FUNAI. Oi, Glauco. Olá, Renata. E eu vou logo já perguntando para o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, quais são as ações previstas para impedir o avanço do Covid-19 entre a população indígena? Bom dia, Glauco. Historicamente, a gente sabe que as populações indígenas são mais vulneráveis a infecções por vírus. Nesse sentido, nós difundimos, dentre as 225 coordenações técnicas locais e 39 coordenações regionais da FUNAI, material didático, auto-explicativo, de como fazer a orientação e acompanhamento das comunidades nas pontas. É muito importante tranquilizar a comunidade indígena e que eles permaneçam nas aldeias. Evitem convidar pessoas externas para participar de festividades ou reuniões nas aldeias, para evitar a difusão do vírus. Nós, da FUNAI, estamos, inclusive, suspendendo as autorizações de ingresso em terras indígenas quando necessário, principalmente viabilizando a precaução e difusão do vírus. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que ainda não foi confirmado nenhum caso de Covid-19 entre a população indígena no país. Renata? Tá certo. Obrigada pela participação do presidente da FUNAI aqui no Brasil em Dia. Glauco, obrigada pelas suas informações.